Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Olá! Nesta aula você vai aprender uma versão simplificada da música Quando Você Passa, Sandy Júnior. Apenas seis acordes e eu já vou te mostrar. Vamos ter o Dó, o Lá menor, adicionou o dedo 1 aqui na segunda corda, o Fá, Sol, o Mi menor, e o Ré menor. E como ritmo, vamos tocá-la no ritmo pop, que é baixo, baixo cima, cima baixo. Eu vou fazer o Dó para te mostrar. Dó, pronto, foi. Outra vez. Baixo, baixo cima, cima baixo. E por padrão, a gente sempre vai fazer um ritmo pop para cada acorde que aparecer na música. Combinado? Prepara o Dó, eu vou tocar ela, e aí você já me acompanha. Bora lá! Ah, e só um detalhe, se você quiser baixar essa cifra, eu coloquei ela em uma outra plataforma, junto com outras centenas de músicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Dá uma olhada lá. Então, bora tocar a música. Dó, Pronto foi esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa O olhar decorre cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler Sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tá doado no meu peito Quando o turu, 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se esse turu, turu, turu aqui dentro Faz turu, turu quando você passa O olhar decorre cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você chegar Pra esse turu, 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 turu Vem me atormentar Esse turu tá voado no meu peito O meu turu, 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 turu não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Com um turu, 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 turu Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa